Um abraço para você ligado no portal Criativo Online, Cidade de Tiro Sul, com a dirigente municipal de educação de São Miguel das Matas, Virgínia Bastos, para falar um pouco sobre a Educavalha, ela que vem, mais uma vez, discutindo junto aos municípios do território as demandas da educação pública. Só para você ter uma ideia, hoje seis universidades aqui representadas, um que me secretaria da educação do estado, e é claro, Virgínia fala com a propriedade com relação a esse fortalecimento da educação municipal lá em São Miguel das Matas, Virgínia. Olá, bom dia a todos, bom dia Magno, a todos internados da Criativo Online. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, fazendo a cobertura desse evento, e eu participando em mais uma cidade, mais um encontro com todos os secretários do Educavalha. E para mim é uma honra estar aqui, trazer também nossas demandas do município, acho que é isso que é a importância da nossa participação. Fizemos o levantamento de todas as demandas do Vale, uma pesquisa, fizemos um diagnóstico, e hoje vamos aqui apresentar para todas as universidades que estão aqui, para o pessoal do estado que está representando, para a UNCME, então todos estão aqui, e é isso, nosso objetivo é fortalecer essa parceria, a cobrar a responsabilidade de cada um, também com a educação, não só o município, mas o que cada um pode contribuir no seu espaço dentro do município. Então eu acho que hoje é um momento muito importante, visto que convidamos todas essas parcerias, para hoje a gente estar aqui traçando essas metas, essas parcerias, firmando mesmo o nosso compromisso com essas instituições. O Educavalo tem uma expertise de quase 10 anos de estar reunido, e eu creio que vocês voltam fortalecidos para casa, por mais distante que vocês possam viajar, por exemplo, de São Miguel das Matas para aqui, são quase 3 horas de viagem, e não estamos falando de cidades que estão no extremo, por exemplo, da Faiete Coutinho, que está muito mais longe, mas vocês voltam fortalecidos, voltam cansados fisicamente, mas é claro, as discussões engrandecem muito o trabalho de vocês. Isso, Magno. E para além disso, da distância, tem a demanda também que a gente deixa no município, uma demanda grande, mas assim é muito válido sim participar, estar presente, além de representar o meu município aqui em outras cidades, falar de nossas demandas, de cobrar, a gente volta fortalecido, porque a gente aprende, a gente leva essas parcerias, os contatos, observa também que os problemas de outros municípios também é igual ao nosso. A resolução é diferente, cada município precisa encontrar o seu jeito próprio de resolver. E fico feliz, e acho que você também presenciou aqui algumas falas, o quanto o nosso município está evoluindo, e está à frente até de demais outros, não aqui comparando, mas assim, sabe que tem muito a se fazer, mas também em relação aos outros, os passos já estão bem longos, muito a se fazer, mas fico feliz quando a gente ouve aqui que estou com essa dificuldade, não tenho isso, e eu vejo que a gente já superou no município de São Miguel, em relação ao documento, parte pedagógica legal, então a gente está caminhando, e toda vez que eu venho, saio mais fortalecida e feliz. Perfeito, obrigado pela atenção, boa sorte. Obrigada, bom dia a todos.